Você perde 100% das tacadas que não dá, quem disse isso foi Wayne Gretzky, que é um jogador de hockey sobre o gelo canadense, um campeão, um dos melhores na categoria em todos os tempos. Ele falou tacadas, mas poderia ser chutes a gol, ser arremessos a cesta, enfim, ele quer dizer o seguinte, muita gente não age, muita gente não chuta a gol, as metas estão lá e as pessoas se esquecem delas, às vezes ficam enrolando, às vezes ficam fazendo coisas bonitas, mas não chutam a gol, não tentam atingir as metas. Então é um chamado para a ação, é importante que você planeje bem, pense bem, reflita bem, mas nunca se esqueça da ação, porque você perde 100% das tacadas que não dá. Vamos em frente então.